Eu sou Margareth, sou de Videira Santa Catarina e estou aqui agora no Brasil. Eu sabia que eu vinha para uma missão muito específica que era os migrantes. Os migrantes, todos os migrantes, mas de maneira especial os latinos, né? A moradia é desumana, é precária demais, que dói o coração ver a situação como vivem as famílias, o trabalho embaixo e vivem em cima num pequeno espaço, sem ar, sem janela, sem nada. Um prédio ocupado de muitas famílias, situação de muita violência. Num quartinho tão pequenininho, pagar R$ 1.500 é muito injusto. Uns quartos pequenos, mínimos para toda a família, um banheiro para muita gente, uma cozinha para muita gente. Calamidade total, não? Os que têm trabalho, trabalham muitas horas. Dezoito, dezesseis a dezoito horas diárias. Trabalho, é... Claro, eles só buscam o trabalho de costura porque é muito difícil a questão de serem entendidos, não? A questão da documentação, muita exploração. Chegam aqui, ou não saem fazer a documentação e ficam muito tempo sem a questão da documentação. Se é que eles vão em busca, tem que pagar muito caro, R$ 200, R$ 500 mil, simplesmente para preencher os papéis para ir para a Polícia Federal. A maioria das pessoas não tem CPF, não sabem como tirar, que eles conheçam lugares que possam apoiar para fazer gratuitamente, para colaborar. Não tanto seriam explorados até mesmo para fazer uma documentação. Você não pode estudar porque você não trouxe um documento. Vão para a escola, a questão de não saber muito bem o português é uma situação que faz... Não pôr as crianças na escola, então elas ficam fechadas nos seus quartos. As escolas, a maior dificuldade põem barreiras, não querem assumir porque não trazem um histórico escolar. Então tem uma realidade muito dura, para eles tudo é difícil. É muito fácil chegar e dizer, não te entendo. Ou não tem vaga, é como as escolas, não tem vaga. As mães não têm creche, então tem que ficar com o filho amarrado aí, ao pé da máquina, enquanto trabalham. Vai nos hospitais, dizem não te entendo, não te entendo, então eles voltam frustrados porque não foram entendidos. Ou muito preconceito, muito preconceito. Os bolivianos são sujos, não tomam banho, não é isso. Então tem uma série de questões que os migrantes sofrem aqui. E muito essa questão de não ter com quem conversar. Eles vêm lá e me dizem assim, deixa eu ficar um pouquinho aqui com vocês, por lo menos eu vou respirar, não? Chegou ontem uma mulher que dizia assim, me dói minha cabeça. Então contou toda a sua situação. Agora já me sinto bem para voltar para casa e de novo enfrentar uma vida de ocupação. Que na verdade onde ela vive é a ocupação. Sofrem o preconceito, não tem moradia, trabalham muitas horas, posso dizer trabalho escravo, que para eles não é, mas nós no Brasil é. Os brasileiros ter consciência que todos têm direito e tentar por lo menos entender os demais. Não simplesmente fechar portas. Cada vez que chegam para reivindicar seus direitos, sempre tem o porém. não dá e não conseguem defender seus direitos, muitas vezes por a falta do idioma. E a partir do momento que a gente se sensibiliza para algo, é difícil não ver essa realidade nos lugares onde a gente vai. E daí começamos a desenvolver um pouquinho mais de atividades, participando da vida deles. Essa integração primeiro nas festas, para o bazar na praça, para a festa das crianças na praça, tentar formar uma equipe na parroquia, que também é a primeira missão que pedimos para elas. Vamos para a rua, vamos ver os migrantes. E voltaram com muito preconceito, então trabalhar essa questão dos preconceitos. E assim fomos dialogando, um grupo de imigrantes e brasileiros juntos na parroquia. Começamos com a missa em espanhol, retomamos a missa em espanhol, que já existia antes, com o padre peruano. Depois disso, o colégio nos apoiou com a questão de ter uma aula de português na própria igreja, no salão da parroquia. E aí foi uma luta, uma busca, não encontrávamos espaço, até que um dia passei e vi um prédio, aluga-se. E aí a gente começou o trabalho no Centro de Integração do Migrante. O Centro de Integração do Migrante, como eles mesmos dizem, é uma porta. Uma porta onde eles podem sentir-se em casa e acolhidos. Faço alternativo, que pretende ser assim, esse apoio, essa ajuda, essa acolhida. Aulas de português, aula de informática, manutenção de computadores. A gente tem alfabetização de adultos, que a irmã Claudete ajuda e colabora com a gente. Aulas de inglês e também de espanhol. Na sexta-feira, o Colégio Espírito Santo vem com uma professora e os alunos para dar informática para as crianças. Isso também é um benefício para elas não ficarem fechadas dentro de suas casas, mas tenham uma oportunidade de aprender e se integrarem umas com as outras. E essa é a parceria que vamos ter com as escolas. Ofrecemos isso para as escolas, para poder colaborar com os professores para atenderem melhor a população migrante. Vamos começar um grupo de mulheres, de conversação com as mulheres, sobre o tema da violência. A gente tem ajudado muito com a questão da documentação em parceria com a Missão Paz. A necessidade de termos um lugar para a gente poder escutar, porque também era uma realidade que a gente via os migrantes chorando na rua, na escada da igreja, nos bancos. E a gente dizia, por que não ter esse espaço onde a gente possa prestar o ouvido para essa gente? Hoje não dá para pensar o mundo sem ver a questão da migração. Todos os tempos foram assim. Mais do que nunca, hoje o mundo está em movimento. E eu acho que isso também nos desafia, como igreja, como religiosas, estão um pouco mais em movimento. Saem um pouco de nossas estruturas, de nossas rotinas, de nossos esquemas para ter uma pastoral mais itinerante. Eu acho que isso a igreja perdeu muito. Nós deixamos muito isso. E hoje aí quer retomar isso. Sair a caminho, sair em busca das pessoas. Aí o encontro do outro. E lá nesse encontro com o outro, poder viver juntos e partilhar. Música 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 Música